Eu tenho mais de mil alunos, posso contabilizar isso tranquilamente, sem medo de errar na conta, entendeu? Tem quem me conhece e sabe do meu trabalho, então assim, o meu maior orgulho não é ver trabalhos que eu já fiz, mas é ouvir trabalhos de alunos que eu já formei. Graças a Deus eu tenho bons frutos aí, de a galera que já estudou comigo e continuaram a estudar, a continuar na carreira do músico, hoje estão tocando com todo mundo, hoje tem o Renan Martins, que se formou lá na escola também, tem o Rafael Anjos, tem o Leonardo Gustavo, que trabalha comigo hoje na escola, o Bruninho que toca com o Edson Gaspar, e tem uma turma aí muito boa tocando aí fora também, que passou, eu tinha prazer, esse velho se tornou comigo e continuou estudando. São meninos que não pararam de estudar, eles pegaram os princípios básicos do instrumento, continuaram estudando, continuaram a correr atrás, esse faz a diferença com o músico, o músico que não para, o músico que não para estudar, ele sempre vai estar além daquele que está parando. Tá bom, galera? Eu vou tocar mais duas músicas, uma música brasileira, do Enlouca, do Ganglou. Só para falar um pouquinho sobre a próxima música que eu vou estar tocando, essa música, que na verdade é um funk, quando isso vem, vai, não pergunte o nome, porque eu sou péssimo, eu não pergunte o nome de música, a gente arruma esses três anos e a gente nem sabe o nome que é do meu nome. Mas é uma música interessante, não tem muita coisa de batera, se for reparar que é uma música muito simples, mas é algo muito legal, ela é um funk, na verdade, com um swing de shuffle. Como sabe o que é shuffle? Aqui. Como sabe o que significa shuffle? É chuflê, não, tá, gente? Olha isso que lê, é chuflê. Pô, eu gosto de chuflê. Shuffle. Como sabe? Ninguém sabe o que é shuffle? Já tinha uns bateristas, né? Pra ter isso aí, tem obrigação de saber o que é isso. O que acontece? Shuffle, na verdade, é uma divisão eternária e tocando sempre um mil três da divisão. Então, tem algumas músicas, depois tocada, na música pop, que a música é em shuffle, quando a gente não tá tocando ela em shuffle. E essa música, ela tem esse swing, e a divisão fica toda tensinada, sempre tocando muito, e tá, 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 tá. Só um exemplo, só, como o professor, eu gosto de explicar tudo o que a gente vai tocar, e queria que esse momento aqui também, você saísse daqui com algo, é, aprendi alguma coisa, não, fiquei só olhando e não entendendo nada do que a gente tá tocando. Então, é, vocês sabem que entendendo alguma coisa, é até uma luz pra luz bateria, você tem na vista que tá rindo baixista, porque o chuflê não é só pra bateria, é pra todos os instrumentos. Então, se você ver uma partitura, você vai ver uma partitura, tá escrito lá em cima, no início, swing, quando tá escrito shuffle, tô muito acalmo nessa hora que a divisão não é exatamente aqui onde tá escrito. Nessa divisão, você tava escrito lá, tá, 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 tá. Tá aqui, swing, é tá, 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 tá. Vai ser tocado dessa forma. Então, algumas músicas são tocadas, na música popular, seja na música secular, seja na igreja, que eu vou progeracional, tem algumas músicas que o original dela é enxanfo, e muitos músicos não tocam ela enxanfo, por não saber, né, é só um exemplo muito fácil, de uma música muito conhecida, rapidamente, aquela música, vou calar meus lábios, vou profetizar, vai, me festarar, vai, todo mundo toca essa música dessa forma, né. Existe uma grande diferença, a gente vai te tocando dessa forma, e tira a gente tá tom, tom tom, né, vai dar um choque, né. Quer dizer, puxa, tem algo diferente, não tô conseguindo entender, porque ele não tá casando, que é justamente a divisão. Então, essa música que eu tô tocando agora, ela é uma fã em shuffle, tá, tem um detalhe muito legal, porque a levada a essa música, você não vai perceber a shuffle, no contratempo, Sim, na divisão dela no total, tá? Os fluidos da caixa fantasma dela também é enxame, tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Agora é muito simples, anúncio é muito tranquilo, ok? Vamos lá.